Música É isso aí, estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho da Paralimpíada ainda que tem os seus reflexos terminou, mas tem um negócio muito legal que foi feito aí pelas escolas do Rio de Janeiro né, são plantações, vamos ver a matéria aí pode soltar Foram plantadas 207 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica brasileira, como Jequitibá e Pau Brasil, o número representa as 207 delegações que participaram dos Jogos Olímpicos o plantio foi feito por estudantes da Rede Municipal de Ensino Eu gostei, porque principalmente eu sou uma atleta eu faço judô eu nunca pensei que eu também ia tirar foto com as meninas e tal gostei muito de participar Foi uma experiência muito boa e combina com a música Terra Planeta Água As mudas formam no solo o símbolo da ecologia criado pelo cartunista Ziraldo como tema da cerimônia de abertura dos Jogos do Rio além dos estudantes a ação também teve a presença de integrantes da equipe de criação da festa de abertura e de atletas O Brasil está melhorando, sabe está vendo que a gente precisa de mais árvores e tal, e isso é muito legal que o mundo todo está vendo que o Brasil está melhorando muito O dia da árvore marca o início do plantio da floresta dos atletas que vai ficar aqui no Parque Radical de Deodoro na zona norte do Rio as 12 mil mudas que foram germinadas durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos estão sendo cultivadas em um orto e virão pra cá no ano que vem Quando existem grandes obras tem que fazer uma compensação então agora cada vez mais as pessoas vão ficar mais atentas a isso A cerimônia foi muito centrada em cima de cuidado com o planeta de aquecimento do planeta também aí na hora que a gente estava pensando na entrada dos atletas já que estamos falando sobre florestas por que eles não plantam uma floresta? Foi muito legal e eu vou chegar aqui e vou falar essa daqui é a Flávia Saraiva Aí, né? As meninas também e aí todo mundo participando num projeto muito legal, né, Dono? Que eu acho que está unindo útil ao agradável vai ficar uma coisa simbólica mas plantando verde, né? Exatamente Aquela frase, né? Encerrar com chave de ouro Parabéns, realmente valeu o trabalho É verdade Eu também estou achando muito legal o que está acontecendo E olha só já chegaram as bandeiras da Olimpíada e da Paralimpíada no Japão Vamos ver aí A cerimônia aconteceu em frente ao prédio do governo de Tóquio As bandeiras chegaram carregadas por atletas olímpicos e paralímpicos e foram hasteadas ao som do Hino Nacional do Japão Eu sinto que é finalmente a vez de Tóquio Sinto responsabilidade grande Diz a governadora Yuriko Koiki para um público de 3 mil espectadores Mas as bandeiras não ficarão apenas ali nesses 4 anos de ciclo olímpico Os dois símbolos vão viajar por todos os 62 distritos de Tóquio e diversas cidades espalhadas pelo país Pois é Aos poucos a cidade de Tóquio começa a entrar no clima olímpico As principais ruas da capital japonesa receberam cartazes com os símbolos dos jogos Os atletas também foram retratados em painéis pendurados em um shopping da cidade Ainda está bem discreto mas eles têm um ciclo olímpico inteiro para preparar tudo, né? Preparar tudo, né? Tem que deixar tudo bonitinho, né? Agora os japoneses quando eles se propõem a fazer alguma coisa pode ser teto que vai ser show, viu? Os japoneses abrem o olho no negócio porque assim realmente vai ser show Eu tenho certeza que vai ser uma apresentação assim olha, sem comentários Como tudo que eles fazem, né Luiz? Não, os japoneses quando eles se propõem a fazer alguma coisa é muito bem feito eles são criativos, né? E no Japão deve ser um show a Olimpíada e a Paralimpíada, né? E começou o aberto de tênis no Brasil Vamos ver aí Pode soltar No golfe Os dois se reagem, né? Os dois vão participar pela primeira vez de um torneio cheio de história O aberto do Brasil é a competição mais tradicional de golfe aqui no país Em 2016 chega a 63ª edição e esse ano tem novidade O palco é o novíssimo campo olímpico de golfe na região da Barra da Tijuca zona oeste do Rio Como o próprio nome diz o local recebeu os Jogos Olímpicos de 2016 Os atletas ficaram maravilhados Como fica claro nas palavras do Rafael Becker campeão da edição de 2014 Com certeza esse é um campo que foi feito com os padrões internacionais um campo bem novo A gente no Brasil está acostumado a jogar campos um pouco mais antigos e não tão tecnológicos com uma grama um pouco diferente e muito, muito bom esse As primeiras impressões dos gringos também foram boas O americano Jeff Wells diz que acompanhou o torneio olímpico vencido pelo britânico Justin Wells Ali ele já viu que o percurso era empolgante agora pôde confirmar isso em pessoa está no mesmo nível e os melhores campos do mundo O aberto do Brasil vale pontos para o circuito da PGA Latinoamérica uma espécie de terceira divisão do golfe mundial Todo mundo ali quer chegar à elite o chamado PGA Tour mas já que o assunto é Olimpíada o pessoal começa a se preparar para quem sabe tentar uma vaguinha nos Jogos de Tóquio O caminho é longo e o ciclo apenas começou mas como diz o francês Adrien Lessec toda treta quer jogar não só o PGA Tour mas também ter a honra de defender o país em uma Olimpíada se não é cedo demais para pensar no futuro deixa os meninos sonharem também seria uma parte de um sonho jogar pelo Brasil nas Olimpíadas seria bem legal treinar bastante aí se eu melhorar bem rápido vamos tentar aí né eu até acabei falando é tênis mas é é golfe eu estava em outro assunto acabei falando mas o golfe ele é um esporte também fino um esporte de elite mas só que em compensação gira muito dinheiro em torno do golfe até um amigo meu brinca e fala assim quanto menor a bola mais dinheiro o golfe é a bolinha pequenininha o Tiger Woods por exemplo cada tacada era 100 mil que ele ganhava porque ele ganhava muito dinheiro mas um esporte bem legal interessante tomara que propague ganhe força porque tem muita gente que gosta de jogar golfe e tem bons atletas aqui né quem sabe batalhando sempre acreditando e como o governo está incentivando quem sabe não nasça aqui no Brasil também um Tiger Woods já pensou? tomara tomara né agora olha só gente aqui no Brasil quase não tem corrupção aqui é um país sério organizado mais um esquema do Ministério Público pegou aí agora foi na natação no CBDA vamos ver o esquema foi descoberto durante as investigações da operação águas claras segundo o Ministério o dinheiro repassado pelo Ministério do Esporte a CBDA para compra de equipamentos e preparação de atletas foi destinada a uma empresa de fachada registrada no endereço onde funciona uma pet shop em São Paulo o Ministério Público sustenta que a empresa venceu licitações fraudadas e superfaturou produtos a ação do Ministério Público pede o bloqueio de bens desenvolvidos incluindo o presidente Cuaraci Nunes que dirige a CBDA desde 1988 em nota o dirigente disse estar sendo vítima de uma jogada política por conta da eleição para a presidência no ano que vem ele negou qualquer irregularidade e afirmou que colocou à disposição a consulta de documentos que provariam a compra dos equipamentos não é só nos grandes escalões da política não é do esporte mas é quando também aquela pessoa mais simples também faz a TV a gato entendeu fura a fila no banco é um comportamento social infelizmente não adianta só querer que mude na classe política que tem que mudar também mas o exemplo está em todas as escalas é verdade em todos os segmentos realmente tem a corrupção até agora um exemplo bem importante você que costuma pegar cinquentinha para votar no fulano no ciclano ou ganhar um sacolão para votar pensa bem aquele sacolão vai te ajudar aquela hora mas depois da sequência aí fica que nem acontecer agora então pensa bem você que costuma ganhar um din din até ganha mas volta um candidato bom deixa ele pensar que votou nele porque se ele está fazendo isso aí já viu que não é gente boa nosso tempo acabou obrigado Dano pela sua participação amanhã a gente volta com mais informações vamos falar do Joinville Esporte Clube em especial e torcer que sexta-feira seja um bom dia para o Jack obrigado Luiz obrigado a você até a espectadora uma ótima tarde sexta-feira arena lotada de tricolores é isso aí obrigado pela sua audiência pelo seu carinho por você estar aí ligado sintonizado para assistir todos os dias aqui no meio dia beijo no coração e até amanhã se Deus quiser então e até amanhã